Você é meu pau perfeito Um cais no peito O que você é meu time O que você é meu e ele Você é meu time Isso é meu tempo E você é meu Deus E você é seu amor Sim, a chave, hein, não se derrubar Porque sim, não, não Eu sei que fosse anjo Eu sei que fosse anjo Vem o teu quarto Sinto sentir O tempo imenso O tempo Escolher O tempo Nenhum O tempo A call De novo Amém. 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 Amém.